Essa pílula é temática também. Eu estou aqui em Florença, a terra onde os grandes mestres da arte estavam. E tem um ponto. Você prova a pensar que quem não imagina, quem não sonha, não consegue pintar um quadro? Pois é, pensa bem. Da Vinci jamais conseguiria pintar aquele quadro se ele não tivesse imaginado aquilo antes. Tivesse desenhado a obra completa na sua cabeça, para depois expor aquilo, passar aquilo, transmitir aquilo para uma tela ou para um papel. A mesma coisa você deveria fazer na sua vida. Se você quer uma obra de arte, primeiro desenha ele na sua cabeça. Tenha claro como é, que cheiro, qual molde, a cor, formato, tamanho. Com clareza, como se fosse uma fotografia, barra, um filme claro na sua mente. A partir daquele momento, você vai trabalhar e o seu cérebro vai trabalhar para transformar aquilo em verdade. Para transmutar aquilo na sua cabeça para a realidade. Toda vez que você fizer isso, você vai ver que você alcança a obra de arte que você estava procurando. E eu acho que esse é um segredo que pouca gente utiliza. Comenta aí, qual tipo de obra você quer fazer? Que tipo de arte você quer conquistar na vida? E ela já está na sua cabeça, a imaginação bem clara? Comenta que eu estou aguardando e até a próxima. Valeu!